Mente só, é bom com o Vitória, nós estamos aqui pra passear, estamos aqui pra brincar. Estamos em São Paulo, vou demonstrar desde o primeiro minuto. Salve, nação Tricolor Paulista! Sejam sempre muito bem-vindos ao canal SPFC Tricolor TV. Pra quem está chegando agora no canal, muito prazer, me chamo Tamires e trago vídeos diariamente para vocês. Já convido a todos a se inscreverem aqui no canal, aumentando assim a nossa família Tricolor e logo em seguida ativar o sino das notificações para receberem os vídeos assim que eu postar e não perderem as informações do nosso time querido. Peço também para que deixem seu like, seu comentário e compartilhem o vídeo com geral. Vamos então às notícias de hoje! O São Paulo concluiu nesta sexta-feira, dia 21, a contratação do atacante Facundo Milan, de 20 anos, que chega ao clube para defender o time sub-20 São Paulino. Facundo atuava pelo Defensor Sporting e tem passagens pela seleção do Uruguai sub-20 e sub-17. O jogador ainda fará os exames médicos antes de iniciar os treinos no Tricolor. Marcos Biazotto disse Uma de nossas principais ideias era procurar jogadores na América do Sul para reforçar a nossa base e foram avaliados jogos de seleções. Alguns jogadores foram pontuados, entre eles o Facundo. A partir desse momento, iniciamos as negociações para viabilizar a vinda dele, o que foi possível agora, explicou o diretor executivo de futebol da base do clube. Após estudar o desempenho do atacante, o Departamento de Captação São Paulino aprovou a contratação de Facundo. O nome foi encaminhado para o treinador da equipe sub-20, Alex, que também deu o aval para a contratação do atleta. Facundo tem como principal característica a presença na área. Ele contabiliza mais de 100 gols pelas divisões de base do país e chega ao clube com o contrato válido inicialmente até o final de 2022. O acordo pode ser ampliado se o jogador bater algumas metas. A equipe sub-20 se prepara para a estreia no Campeonato Brasileiro Júnior, marcada para junho. Essa será a primeira competição da categoria pela temporada de 2021. Facundo nasceu dia 3 de fevereiro de 2001 em Montevideo, no Uruguai. Ele tem 1,84 de altura e seu peso é 81 quilos. Dois dos principais nomes do São Paulo, Martim Benites e Daniel Alves, são dúvidas para a final do Campeonato Paulista de Domingo contra o Palmeiras no Morumbi, às 16h de Brasília, com transmissão da Globo Sport TV e Premiere. No primeiro jogo da decisão, os dois foram substituídos após lesões. Nesta sexta-feira, ambos foram reavaliados e tiveram os quadros atualizados. Segundo o comunicado do Tricolor, Benites sofreu estiramento no músculo adutor da coxa esquerda, o meio-campista argentino já iniciou o tratamento e será monitorado periodicamente. Já Daniel Alves teve um trauma no joelho direito, o camisa 10 São Paulino ficou de realizar exames para saber se poderá disputar a final do Paulistão. Por outro lado, os atacantes Eder e Luciano, desfalques na primeira decisão, treinaram normalmente na reapresentação Tricolor no CT da Barra Funda. A dupla deverá estar à disposição do técnico Hernan Crespo para o segundo duelo contra o Palmeiras. O jogo de ida da final do Campeonato Paulista entre Palmeiras e São Paulo, que terminou empatada sem gols, foi especial para o volante Luan, que completou 100 jogos com a camisa do Tricolor. O jogador, cria da base São Paulina, foi titular e teve boa atuação. Luan chegou ao CFA Laudo Natel com apenas 11 anos de idade e ficou em Cotia de 2010 a 2018. O jogador foi promovido ao elenco principal em 2018 e estreou pelo time profissional no dia 21 de julho daquele ano, na vitória por 3x1 sobre o Corinthians no Morumbi pelo Campeonato Brasileiro. O meio campista afirmou ao site oficial do São Paulo que está muito feliz por completar 100 jogos com a camisa, que é pesada, e já estava ansioso por isso e foi especial atingir esta marca no clássico justamente na final. Ele também comentou sobre sua expectativa para a grande decisão no domingo. Ele disse que entrarão em campo sabendo que será um jogo disputado e que terão que guerrear, que agora eles vão com tudo para jogar a vida lá no Morumbi. Quem vencer leva o título, um empate obriga a disputa de pênaltis. O Choque Rei bateu recorde de audiência. A partida registrou 25,2 de média, alcançando mais de 20,5 milhões de pessoas. Com esses números, o jogo registra a maior audiência da TV Globo na temporada 2021 do futebol, seguido por outra partida do Paulistão, a semifinal entre Corinthians vs Palmeiras, que bateu 24 pontos de média. A final, que terminou zerada, ainda aconteceu na quinta-feira, dia pouco usual para futebol na emissora. Nos últimos dias, foi anunciado que a Paramulti Plus vai transmitir os 380 jogos do Campeonato Brasileiro nos Estados Unidos com exclusividade até 2023. O acordo é fruto da união do clube e da venda coletiva dos direitos do nacional para o exterior e significa entrada extra de dinheiro, além de ser oportunidade para a expansão da marca. Em agosto, os clubes fizeram um acordo com a GRSM para a venda dos direitos do nacional para outros países. No acordo, ficou previsto que todos receberiam 2 milhões de reais como cota inicial e que o valor cresceria a cada acordo fechado pela produtora. Na visão dos clubes, o acordo deve permitir novas oportunidades de negócios que envolvam reconhecimento internacional, produção de conteúdo diversificado e a possibilidade de marcas de fora se sentirem atraídas e investir no país. Além da transmissão, o acordo prevê que o brasileirão passa a fazer parte do noticiário na televisão, na internet e no aplicativo da rede CBS. Esse crescimento, que representa novas oportunidades, também vai exigir mudanças nos planejamentos dos clubes. No começo da tarde de ontem, o pleno do STJD revogou a decisão em primeira instância quanto à punição aos atletas Igor Vinícius e Hernanes. O tribunal decidiu diminuir o valor da multa ao clube e retirar a pena aplicada aos jogadores por terem trocado de camisa com jogadores do Fluminense na temporada passada. O valor passou de R$ 36 mil para R$ 20 mil para o clube. Os jogadores também foram absolvidos e não terão que cumprir suspensão no Brasileirão 2021. julgado pela primeira comissão disciplinar, o São Paulo foi multado por R$ 36 mil e os atletas multados em R$ 3 mil cada, todos por infração ao artigo 191, incisos 2 e 3 do CBJD. Com a decisão tomada ontem, o clube terá que pagar então R$ 20 mil e a pena aplicada aos atletas foi retirada por unanimidade. O salve de hoje é para Joaquim Ferreira Vespasiano de Minas Gerais e todos que acompanham o canal. Muito obrigada! Essas foram as notícias de hoje do nosso Tricolor Paulista. Espero que tenham gostado, amigos São Paulinos. Se gostou do vídeo, não esqueça de curtir e se inscrever no canal para não perder nada do Tricolor. O nosso encontro é aqui no YouTube no próximo vídeo. Fiquem com Deus e até mais!